What the fuck? Tudo bem, eu adoro quando a libido das pessoas está no lugar subjetivo Isso mesmo, continua em cintra e assim, maravilhosa Vocês vão poder continuar pensando em que vocês vão entrar na rua Eu posso mostrar porra no meio, tá? Sem problema, né? Tô gostando do peito, né? Tô pagando o peito aqui Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar Um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer Ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Vamos lá, gente! Estamos vivos! Grata demais Mas esse ano eu não morro Eu não morro No ano passado No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Aplausos